Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, seja bem-vindo ao canal galera. Neste vídeo aqui eu vim agradecer mais uma vez. Chegamos a marca de 53 mil inscritos. Estou muito feliz, eu só tenho a agradecer sempre primeiro a Deus e depois a todos vocês aí. Todos os amigos aí que de certa forma acabam nos ajudando aí, dando dicas de vídeos, sugestões, críticas construtivas. Então eu tenho que sempre agradecer a todos mesmo. Não vou me cansar de agradecer, valeu mesmo galera. E 2020 está aí né, então a gente vai trazer novidades aí de aplicativos, tutoriais aí bem legais para vocês. E claro, vamos manter a informação sempre na ativa aí, trazendo o que é mais recente aí no mundo da tecnologia. Que seja interessante né, não vou falar de tudo também não. Então muito obrigado mesmo. Fique ligado no canal que vai ter muita coisa boa daqui para frente. A tendência é que melhore cada vez mais. Se Deus permitir, vou estar investindo aí em equipamentos, se der tudo certo. E aí vai melhorar cada vez mais para vocês aí que se inscreveram e querem continuar vendo os tutoriais aí. Que são muito legais, além das dicas e das informações. Então muito obrigado mesmo galera. E aí galera, agradecendo pelos 53 mil inscritos e que vem aí os 54, 55, 100, quem sabe um dia um milhão né. Se Deus permitir. Valeu galera. Fui! Fui! Tchau.